Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós Pregador do Evangelho, intercedei pelo povo abandonado, intercedei Para sermos mensageiros, intercedei da justiça e da esperança, intercedei Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós Mestre sábio da verdade, intercedei pela igreja peregrina, intercedei Pelos jovens namorados, intercedei pelos lares em perigo, intercedei Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós Vós irmão dos pequeninos, intercedei pelos pobres e doentes, intercedei Pelos tristes e abatidos, intercedei Pelos pobres e doentes, intercedei Santo Antônio, rogai por nós, intercedei a Deus por nós